E autoriza a bola rolando, dá a saída ao time do Santa Rita, é a sexta rodada do Campeonato Alagoano, segundo turno, valendo pra você aqui no Esporte Interativo Nordeste. O Santa Rita já começa na pressão, fazendo cruzamento pra área, o goleiro soltou, olha a chance do primeiro, a bola voltou na trave, salva a Pantera! O jogo começa já pegando fogo. Nas primeiras movimentações o Santa Rita incisivo, ponta de lança, o sete ao Santos, quem será que vai pegar na bola? Vem a bomba, a defesa deu o rebote. Está autorizado, levantamento agudo, olha o toque de cabeça, o Sato Peña, susto! A bola veio mansa, veio mansa, mas venenosa. Ele preferiu dar um tapa pra fora. O xerifão da zaga do azulão. Olha a enfiada de bola, Lucas com a chance, defende! O goleiro do Sato Peña. Vamos só ver ali a jogada do CSA, o chute, que defesa! Jefferson, veio pra dar um tapa na bola e botar pela linha de fundo. É escanteio pro CSA, ficou sentindo a mão, mas foi uma paulada do Daniel Costa. E vamos ver a chegada agora. Vamos ver a chegada. Marlon levou de pé esquerdo, sai Pantera! E aí a pita, fim de primeiro tempo. Você acompanha ao vivo aqui com o Rusca. Olha o chute! Lá pra fazer a defesa do Jefferson. Jefferson Maranhense, botou na frente, a tabela funciona, bela jogada. Jefferson Maranhense cortou, rolou pra trás, a batida do Ederson! Jefferson pra fazer a defesa. O CSA cresce um pouquinho na partida. Olha o Marco Antônio! Que paulada! Ainda a bola tá viva, Pantera vai lá em cima pra ficar no segundo tempo. O Juizão tá paralisando. Ainda tá pra direita. Cabe até o cruzamento. Preferiu a jogada individual. Foi pra cima, bateu cruzado. Olha a sobra de bola, a chance de Daniel Costa. Bateu mal, bateu pra fora. Vamos ver quem vai chegar. E o árbitro apita fim de partida. Zero para Santa Rita. Zero para o CSA.